O petróleo, ele é extraído por dutos nas suas plataformas. Você já deve ter escutado sobre plataformas de petróleo. É onde o petróleo não refinado é extraído. Ele é extraído por meio desses dutos e, após ser extraído, ele vai ser transportado até uma refinaria de petróleo. Então, são duas coisas diferentes. Você tem as plataformas e as refinarias de petróleo. Nas refinarias, galera, quando ele chega, ele precisa passar por dois processos antes de ir para a destilação fracionada. Quando o petróleo, ele é retirado lá nas plataformas, ele vem com algumas impurezas. Então, é feita essa decantação e essa filtração para ser retirada essas impurezas. E aí sim, ele vai para o seu principal processo, que é a destilação fracionada. E aí sim, ele vai para a destilação fracionada. E aí sim, ele vai para a destilação fracionada. E aí sim, ele vai para a destilação fracionada. E aí sim, ele vai para a destilação fracionada.